Espaço Cultural, ele traz a turnê em trânsito e conversou com a repórter Poliana Sorrentino. O cantor e compositor Lenine se apresenta logo mais às 8 horas da noite no Teatro de Arena, aqui no Espaço Cultural em João Pessoa. Ele traz a turnê em trânsito. Lenine, o que as pessoas que vão participar do show podem esperar dessa turnê aqui na capital paraibana? Bom, o projeto Novo em Trânsito tem esse tom cinza, é um relevo sonoro um pouco distópico, afinal estamos vivendo um momento de grandes questões virulentas e não por acaso o single do projeto é uma canção chamada Intolerância, que é essa famigerada senhora que anda tendo muito embope em todos os cantos. Então o projeto reflete muito eu agora, eu e o processo de compreender o que me serve. Várias canções inéditas devem ser apresentadas e algumas clássicas também bem conhecidas do público. Sim, sim. Na verdade a gente escolheu, eu digo a gente porque tem um diretor que é o Bruno Jorge, não por acaso meu filho, mas ele que é produtor e diretor, e a gente chegou a esse repertório juntos, a gente pensou do meu próprio repertório desses anos todos, canções que se adequassem, que dialogassem com as canções inéditas. E foi isso que a gente montou o Em Trânsito, quem vier hoje aí vai ver. E você tem uma relação bem pessoal entre João Pessoa, Campina Grande, você que é pernambucano, então carinho muito grande por nossa cidade. Não, não é só carinho, eu me sinto meio, eu me aproprio dela para dizer que é minha também, porque eu venho aqui há muitos anos, desde a infância, adolescência, eu tenho a família de pai Campina Grande, e a família de mãe João Pessoa. Então, São João sempre foi em Campina Grande e as férias escolares, por aqui, puxando mesmo a racha, roubando o caju nos capuchinhos. Mas hoje não é dia de roubar caju, hoje é dia de show, então convida todo mundo que está nos acompanhando para vir para cá, teatro de arena a partir das 8 horas da noite. O dia é hoje, teatro de arena, Lenina em Trânsito, vai perder? Chega aí. E o Tambaú Notícias vai ficando por aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Tudo que nós apresentamos, você pode rever no portal T5. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Segunda-feira temos novo Encontro Marcado, ok? Boa noite e até lá. Encontro Marcado, ok?